Eu acho que essa combinação com certeza dá muito certo. Será que música harmoniza com gastronomia? A ideia é promover a gastronomia brasileira, promover o intercâmbio de culturas gastronômicas e desse evento especificamente é fazer todo mundo se divertir e comer bem. A gente acha realmente que gastronomia invade tudo, ela tem que estar em todas as coisas boas. Então, por que não com música? Eu acho que a música inspira os chefes e cada chefe escolheu seis músicas que falassem do seu país ou que falassem da sua comida ou das músicas que ele gostava. Então, eu acho que acabou ficando uma seleção bem eclética, bem internacional. A gente vai ouvir músicas, inclusive, argentinas que a gente nem conhece ou peruanas que não são muito conhecidas brasileiras, mas que eu acho que mostra bem o coração do chefe. Tem a ver com ele, com a personalidade, com o país e com a comida. Tem músicas aí que têm a ver estritamente com a comida. E são nove chefes numa cozinha. Você pode imaginar a organização disso tudo. Cada chefe teve um padrinho brasileiro, os de fora, que os acolheram e que fez toda a mise en place, que ajudou a fazer as compras. Então, foi muito bacana. Foi uma interação ali. Tem tudo a ver, são artes complementares, inclusive. E mais que isso, o tema geral do evento, de falar das Américas, do Novo Mundo, é super preciso, porque toda referência da alta gastronomia no mundo vem do velho mundo e poder juntar gente do Canadá, do México e do Peru aqui em São Paulo, num evento desse nível, é sem dúvida pioneiro e vai deixar marcas muito positivas para a nossa cozinha. A ideia é fantástica de você conseguir traduzir numa outra vertente artística, que não seja a gastronomia, os seus pratos. Então, a ideia é bem fantástica. Eu fiz uma salada de pupunha com chuchu, manga verde e um crocante de queijo coalho. O que ligou a comida com a música? Na verdade, o que ligou a comida com a música foi as nossas raízes brasileiras. Ou seja, uma traduzida numa vertente artística, que é a música, e a outra numa vertente artística, que é a gastronomia, porque a gastronomia também é arte. Eu acho que a música pode dar o tom da comida, né? Ou a comida dá o tom da música? Tem bastante a ver, assim, música, principalmente com uma comida que tenha mais a ver com o sentimento, tá? E a música com o humor que você está tendo no momento, tem tudo a ver com o que você vai cozinhar. A gente tem uma... O chefe, quando está meio de mau humor, está meio para baixo, cozinha bem pior do que quando está alegre e quando está no ritmo de uma música. Acho que dá para brincar, né? Ver o que os chefes... Teve algum momento que eu escutei um rock ali fora, eu acho que tem tudo a ver, ver o que os chefes... Porque música inspira, né? É legal, eu principalmente acho bem legal estar trabalhando com música na cozinha. Isso pode acontecer na cozinha também? Pode, depende de quem é o chefe, de quem é o... Mas eu, particularmente, acho bem legal trabalhar com música na cozinha. Mesmo com uma música na cabeça, pensando nela? É, mesmo com uma música na cabeça. Então é bem legal, achei bem legal a proposta. Música Extremamente inovadora. Geralmente a gente mistura gastronomia com vinhos, enfim. Mas com música é a minha primeira experiência e realmente é fantástica. Acho que os chefes estão de parabéns. Principalmente porque pudemos apreciar os estilos de música diferentes de cada um dos chefes, eles escolheram a dedo cada uma das músicas. Eu acho que tem muito a ver com cada prato, você tentar entender um pouco a cultura, de onde veio o prato. E a música é uma parte muito importante. Alguns pratos aqui a gente pode sentir na música um pouco da vibração da cultura. Isso é fantástico. Tudo pra aguçar os sentidos e fazer você entender de que a comida é uma experiência sensorial, positiva, maravilhosa e que não tem preço. Adorei o ceviche. Ceviche, e com uma música peruana, foi sensacional. Muito, muito bom. Conseguiu viajar até o Peru? Praticamente, praticamente. Agora quero ir lá conhecer. A comida é ritmo. Entra uma cebolla, sai uma cebolla, suba o fogo, baixa o fogo, move, não move. Isso é ritmo. É musical. À medida que você põe música à a comida, então a comida não sabe rica ou não sabe tão rica. A comida é, além disso, uma experiência. É inseparable de seu entorno. Ao contrário, se enriquece com o entorno. Ao enriquecerse com o entorno, os sons, se são coerentes com o que estás comendo, fazem que a comida seja mais rica também. Os sabores que comes sejam mais ricos. Se você comes um prato tradicional de um país, com a comida, com a música tradicional, suena mais bonito, sabe mais bonito. O que foi uma bebida toda據ada na mesma forma. Se inscreva. Eu sou a placeра toda, eu sei lá. Legenda Adriana Zanotto